E teve motim no presídio de Nova Serrana. Detentos atiaram fogo em colchões no momento em que aconteceria a visita de parentes. Vamos ver a reportagem. A fumaça preta que saía do presídio chamou a atenção e podia ser vista de vários pontos da cidade. De acordo com a PM, um grupo de detentos atiou fogo em colchões no pátio aberto do presídio. O corpo de bombeiros foi chamado e os militares tiveram dificuldades para controlar o incêndio. Fizemos o combate dos focos de incêndio pela parte de cima do pátio, de maneira preventiva, porque não havia como entrar em segurança no local onde os detentos estavam, eram cerca de 26. Com o incêndio controlado, o GIR chegou no local, a PM também estava no local, a Guarda Municipal estava no local, o SAMU também. Eles acalmaram a agitação dos presos. Cerca de três detentos começaram a tossir muito por causa da fumaça, mas tiveram tratamento lá mesmo. Não houve necessidade de conduzi-los para um hospital, então não houve nenhum acidente grave, queimaduras. Por causa da situação, a visita precisou ser suspensa. Agradecer ao nosso parceiro Wagner, o nosso parceiro Wagner Henrique, que lá esteve acompanhando essa situação toda na porta do presídio, não é? E essas imagens mostrando o momento do motim. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, informou que a direção do presídio abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades dos envolvidos, tanto criminalmente quanto em relação aos possíveis danos ao patrimônio. Será que eles vão pagar? A pergunta que fica no ar. Eu não quero saber se alguém se machucou, queimou, não estou nem aí, vocês se caçaram. Lamento, lamento. Eu quero saber se vocês vão pagar a conta, porque a nossa grana, a grana do nosso imposto é que sustenta tudo lá. Comida, a caminha, o colchãozinho, o que mais, Cezinho? O cobertor, né? Eu quero saber se eles vão pagar dessa forma. Às vezes, né, eles não estavam querendo encontrar os familiares ontem, né? Vamos colocar fogo aqui. Medinho, moradores de Estrela...